Neste assunto, viu Isa, a gente já tem aqui informação que em meio a toda essa denúncia aí da campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicado nas inserções das rádios, o Tribunal Superior Eleitoral acaba então de decidir pela exoneração do servidor Alexandre Gomes de Machado. Ele é o assessor de gabinete da Secretaria Judiciária, da Secretaria Geral da Presidência. Machado então exercia a função ali de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e também a sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que elas fossem então baixadas, feitas ali os downloads dessas peças publicitárias pelas emissoras de rádio e TV. Então a gente tem aqui então agora a confirmação do meio de toda essa denúncia da exoneração do servidor aí que era o responsável por essa questão. Vai ser feito tudo uma investigação, mas já estamos então que o TSE acaba de anunciar então realmente a exoneração de um funcionário responsável por toda essa questão de subir ali as peças publicitárias. Bom, questionada, a assessoria do Tribunal disse que essa exoneração ocorreu em virtude do período eleitoral e que a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe.